Abença a gente, a gente tem que dar felicidade, que todos tem que ir. É hoje! É hoje! Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Hoje, hoje, hoje. Hoje vai ter uma festa Hoje vamos conversar É o seu aniversário Vamos ter seis anos Amigos da TV Felicidade, como o meu leão Se quer a sua boca 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 Agora vamos juntos Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parte o bolo Hoje vai ser uma festa Cadê o Guaraná? A sopra e mais pedido Na minha época era soprando Opa, deu um pedido, hein? Opa! Pedido é perder, é poder É o poder Era o poder Obrigada Não é tão abandonado.